A rubrica Portfólio continua a comemorar os 20 anos da SIC e quem terá sido a estrela da estação escolhida para esta semana? Foi no Castelo de São Jorge que fotografámos com a atriz de Dancing Days, Débora Montaigne. Como é que é a Débora no dia-a-dia? Muito prática. Eu gosto de coisas assim confortáveis. São assim natural, gosto de me divertir. Oh, yes, he is. He's big and he's bad. I love him like men. Batem assim a sorrir, olha assim para mim e a rir. A Débora, como podemos ver, é uma mulher linda, sensual e muito fotogénica. Quando estás a fotografar, em que é que tu pensas? Tenho que olhar para a reina, costas direitas. Contrai, contrai. Sorriso natural, olha a mão natural. E em quem? Em quem? Em mim. Tenho que pensar que estou linda e maravilhosa. Eu, olha a Débora, sexy. Tira o rosto só um bocado por cima do ombro. Isso. Utilizei pretos e rendas para acentuar a sensualidade desta produção e para dar um cheirinho das novas tendências de inverno. Ainda te lembras de quando a SIC nasceu? Via o Big Show SIC e vocês vão ter que me deixar fazer isso. E havia lá as baionetes, certo? Certo. Então fazia um assim. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Eu achava aquilo um espetáculo. Tira só um bocadinho de cabelo que está a passar no nariz. Momentos que já tenhas passado no SIC e que te tenham marcado. Ah, mas agora são estes momentos com a novela Dancing Days que estou... Estou a ser muito feliz a fazer este projeto e me divertido muito. Foi um prazer fotografar Débora. Para além de linda, é muito espontânea e divertida. Foi uma produção com a pronúncia do Norte. Foi uma produção com a pronúncia do Norte.